Nós deveríamos nos esforçar mais para a OCDE ou, como parece na descrição do Hussein, esperar essa ordem pós-ocidental para aí ver o que a gente faz? William, sendo muito pragmático, o Brasil deveria acelerar a sua adesão à OCDE. Na realidade, o Brasil, como já foi comentado, participa já de vários grupos. Há muitos anos o Brasil participa, por exemplo, do grupo sobre financiamento de aeronaves, que é importante para a Ebraeir. Nós temos também uma série de compromissos que estão sendo incorporados na OCDE na área tributária, na área de propriedade intelectual, na área de financiamento. Então, evidentemente, a OCDE é um órgão de cooperação, principalmente de harmonização de normas entre os Estados-membros. O Brasil não depende da OCDE. O Brasil, a economia brasileira é grande demais e provavelmente não vai ter o impacto que tem para o Chile, que é uma economia muito menor e que acabou se beneficiando da participação da OCDE. Mas seria positivo, principalmente, para o ambiente de negócios. Essa é a opinião pessoal. Agora, como foi comentado aqui, há uma visão de maior intervencionismo do Estado neste governo. Principalmente, há uma crença de que os compromissos da OCDE poderiam reduzir o espaço, por exemplo, para compras públicas, que são grandes as compras pelo Estado brasileiro. O mesmo aspecto mencionado nas negociações com a União Europeia. Com a União Europeia também. Foi um dos grandes temas a bloquear a negociação. A ideia, acho um pouco equivocada, de que as compras públicas brasileiras poderão mover o desenvolvimento industrial brasileiro. Até porque nós temos uma situação fiscal que não vai melhorar nos próximos anos. Mas, de qualquer forma, há uma certa visão ideológica de maior intervencionismo estatal. E aí o temor de que o compromisso da OCDE pudesse reduzir o espaço de política pública. É isso que tem acontecido. Como foi comentado pelo Hussein, isso não fez o Brasil tirar a candidatura. O Brasil ainda é candidato. Ele só não está dando prioridade para avançar com a incorporação de regras a ponto de se tornar um membro nos próximos anos.